Música 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 Cuidado para não acertar um outro Música 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 Um pouquinho Música 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 E assim Música Que vai acontecer dessa bomba de sementes? Tia, toma minha receita É Rola Música Ela só está fazendo Quem é a Lara Eu também sou a Lara Quando ela fala com você Ela tá falando comigo Vou aqui Nessas bombas de semente Cinco partes Da terra vermelha Três partes Três partes da terra Adubada E depois, tá ótimo E depois, o que a gente colocou naquela mistura Água Mistura de sementes e água E depois a gente fez o que Com isso tudo? A gente misturou bem, não foi? Pra gente conseguir Agora fazer Essas bolinhas aqui, que parecem um brigadeirão De terra E depois ela vai secar e vai pra onde? A gente vai Arremessar lá na natureza Todo mundo junto Vamos fazer brigadeirão aí De terra, pra depois a gente Poder arremessar lá na natureza Ficar fazendo assim Isso, como se fosse um brigadeiro Olha o brigadeiro Lara, comenta com a gente as atividades que a gente passa pras crianças Então, essa é uma atividade pra gente aprender Que a gente precisa ter sementes Pra cuidar da natureza Que essas sementes brotando Nascendo junto com a floresta Vão atrair polinizadores Muito obrigada Vão atrair polinizadores Por exemplo, a gente tem cosmos aqui Que as abelhas e várias abelhinhas adoram E isso cria na floresta Um outro extrato intermediário Tem aqui uma mistura de milho, milheto, painço Semente de girassol E isso a gente faz Pra que as crianças entendam Esse processo da semente Da terra, da adubação Elas têm uma descoberta Muitas as vezes não têm oportunidade De mexer com terra Então tem toda uma descoberta Outras já estão mais enteradas Mas é uma necessária interação A gente brincar de terra A gente conhecer semente Muito bem Vamos lá A gente tem que virar tudo isso Tem que virar um brigadeirão Quem é que sentiu o cheiro da terra Que nem na floresta? Alguém me falou Eu Ah, então De terra molhada Terra molhada, né? A gente sempre tem essa memória da floresta Eu acabei de sentir Eu adoro O que mais que vocês sentiram? A terra é gostosa, né? É Não é? Macia? É bem macia Bem macia E as sementes que vocês viram? A primeira que vocês viram Tinha asinhas, não tinham? Tinha Vocês lembram que semente que era? Era a semente de? Girassol Não, a primeira era de IP Aí depois a gente viu o girassol Depois a gente viu o cosmos Menorzinha Ó, mais ou menos desse tamanho E aí? Vamos fazer mais? Vamos fazer Eu lavo a roupa Muito bom Muito bom Mostra pra gente Essa mistura de sementes Então vocês trazem a terra Isso Aqui tá A terra vermelha Que ela tem uma gramatura Maior Os grãos são maiores Aí a gente tem Uma terra adubada Né? Que tem uma outra granulometria A gente tem a água E a semente Então juntando esses elementos Misturando bem A gente pode Ter a bomba de sementes Né? Que aí depois ela brota Em contato com o solo Com a água Ela vai brotar E aí várias sementinhas Vão virar A vegetação intermediária Na floresta A gente mandar pra Pra natureza? Vamos lá Temos que terminar Olha lá Vamos fazer A mamãe também quer fazer Pode fazer Criança pequena E criança grande Aqui Um pouquinho mais pra lá Aí cabe ela Aí agacha isso De joelhinho Aí Várias bombinhas Aí assim fica melhor Então Esse trabalho Tem a ver também Com uma agenda global Que é a agenda 2030 E dos objetivos Desenvolvimento sustentável Né? Então a gente Aproximar as crianças A partir de práticas Né? Dessa agenda toda completa Que a gente precisa aqui Por exemplo Cuidar da vida Sobre a terra Que é o objetivo 15 Então não só Nós como adultos Né? Mas as crianças também Poderem ter oportunidade De interagir com isso E cuidar da vida E cuidar da vida sobre a terra dos governos, quanto à sociedade civil também. Outras atividades que você indicaria para as crianças, tem alguma outra? Elas plantarem junto também, a gente sempre prioriza que elas estejam plantando juntos, então a gente cuida para que elas tenham um ambiente seguro para plantar e também poder aprender desde a semente até a árvore, por exemplo, como é que faz isso, como isso é bacana, como é que é legal fazer isso junto, fazer com a família. Então, assim, são várias opções. A gente também faz, muitas vezes, interação com os vários tipos de vegetação, formatos, texturas, cheiros, tudo isso para a criança voltar a ter intimidade com a natureza. Alguma vez tem uma oportunidade de levar uma mudinha para casa? Eu acho que vai ter distribuição, eu não tenho certeza, tem que ver com o NIC. Mas volta e meia dá para elas levarem a semente, dá para elas levarem a uma mudinha, aprender como é que cuida. Na verdade, logo em breve a gente vai ter um trabalho focado de cuidado de plantas e crescimento da vegetação com as escolas, mas isso ainda está em processo. Pensada, mostra para mim um pouquinho os brigadeiros que vocês estão fazendo, só mostra para mim um pouquinho. Mostra assim, na mãozinha. Faz assim, só para ele ver. Olha! É. Posso pegar uma palavra sua aqui? Meu nome é Mônica Picaveia. Mônica, explica pra gente aí. Vem cá, criança. Vem cá, vem cá, filha. Enche aqui. Vai. Pode pôr. A gente sempre vem, né, filhas? A gente sempre vem. A Nina veio hoje com a gente. Primeira vez é uma amiga da escola que adora essas coisas de plantas. A gente distribui umas plantinhas na escola e as crianças estão cuidando até ficarem maiores. Do dia do meio ambiente. Do dia do meio ambiente. E aí a gente trouxe as meninas pra começarem a colocá-las na terra. A gente sempre vem nos plantios. O que você sentiu delas assim? Elas se entusaram? Gostaram assim? Ou vêm um pouco às vezes por obrigação? É muito importante saber. Filha, o que você acha? Você vem por obrigação ou você vem por que você gosta? Eu gosto. Elas vêm porque elas gostam mesmo. Na verdade a ideia é de... Se não ela ficaria com o papai. Deixa ela. Se não ela ficaria com o papai. Laura, pergunta pra ela. Vai Laura, você vem por conta pra gente aí. O que você vendo aqui? Porque eu gosto de plantar. O que você faz aqui? O que você faz aqui? Eu planto algumas mudas de árvores. O que você faz? Faz o buraco depois? Eu faço buraco e depois eu coloco a terra. Tudo bem com isso. Em casa você tem alguma plantinha? Tem na frente do meu prédio. E no sítio? Preciso muito. A gente tem um sítio com bastante planta, né filha? É verdade. Faz um convite então para as amiguinhas? É pra vir plantar as mudas e é legal. E a cidade precisa? Aham. E na casa das pessoas? Também tem que plantar? Sim. Tem que plantar em casa, em casa ou em apartamento ou na varanda. Cuidar? E cuidar da planta. O que você vai fazer com o seu IP? Ela plantou um IP roxo. O que você vai fazer com o seu IP roxo? Quando eu vou... Eu já pus num vaso e aí quando crescer eu vou molhar ele duas vezes por semana. Aí quando tiver um método eu vou botar numa pracinha que tem perto de casa, que pode plantar. Porque vai ficar muito grande e não vai caber em casa. Olha, tá bom. É isso aí. Tá bom, obrigado. Olha o meu! Eu vou mandar para os grupos aqui mesmo que apresentam. Mas não precisa tomar sol não. Não precisa tomar sol não. Não precisa tomar sol não. Aí... Que legal. Eu vou mandar para os grupos aqui mesmo que apresentam. Você entendeu? A gente faz bem devagarinho e tem que pegar essa corte. Aqui que a gente fica todo mundo mais concentrado. Levantando a mãozinha. Aí... E... Dois... E... 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 Lá vai! Espera aí. Vamos lá. Um. 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 Dois. E... Treta! Eeeeeee! 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 Agora é a palma do bar do outro lado! Ó! Olha a casa dela que bonita! Espera aí Mexi, mexi, mexi Na hora de subir eu soltei E um, e dois, e três, já! E aí Música Música